Bom dia para você que me acompanha, o santo do dia. Chegamos já quase na metade do mês, hoje dia 13 de abril. A santa que nós vamos comentar a respeito da vida dela hoje é Margarida de Castelo. Ela nasceu numa família nobre, por volta do ano de 1287, em Urbino, na Itália. Ela tinha deficiências físicas, ela era cega e tinha deformações físicas. E seus pais, infelizmente, tinham vergonha dela, não queriam que as outras pessoas a vissem por ter vergonha. Então, ela viveu por cerca de cinco anos escondida dentro de algo semelhante a uma cela, onde foi educada, pelo menos foi educada, nos princípios cristãos. Em 1292, os pais ficaram sabendo que na pequena Cita de Castelo, morreu um franciscano com uma fama de ser santo. Era o Frade Tiago da Cita de Castelo. E foi sepultado na igreja de São Francisco. Eles acreditavam que, ao levar a pequena Margarida, ela seria curada de sua cegueira e suas deficiências físicas. Mas, levaram ela até lá, no intuito de acontecer esse milagre, mas o milagre não aconteceu. E, num ato ruim, eles abandonaram, deixaram a menina lá, junto ao túmulo. Abandonaram a criança. E a menina passou a ser uma mendiga. Ela passou a mendigar nas ruas, viveu com a ajuda e solidariedade do povo, até que foi acolhida numa comunidade de freiras. Desde pequena, ela já tinha devoção ao Senhor e buscava uma vida austera e de mortificações. E isso causava nas monjas um grande desconforto, pois elas não vinham na menina uma vocação para ser uma devas. Infelizmente, também, por sua cegueira, por suas deficiências, apesar dela ter sido acolhida por Evas, elas não queriam que ela fosse uma freira igual Evas. Com o tempo, ela foi mandada embora também de lá. Margarida voltou para as ruas, mas ela não ficou desamparada. Ela foi acolhida por um bom casal cristão. Era Grigia e Venturino. Eles já tinham dois filhos e tiraram grande misericórdia pela situação de Margarida e levaram a Eva para morar junto com eles. Eva vivia em um pequeno cômodo da casa, onde fazia suas práticas de oração, mortificações e jejum. Eva estava dotada de dons espirituais. E Margarida, então, ajudou a dar uma educação cristã aos filhos do casal e ainda ajudava em obras de caridade, visitava prisioneiros e enfermos. Eva frequentava a Igreja da Caridade dos Frados Pregadores e fazia parte dos membros veigos da Ordem de Penitência de São Domingos. Por causa de sua deficiência e toda a rejeição que ela sofreu, isso lhe trazendo grandes dores, mas não impediu a Margarida de levar uma vida virtuosa e de oração constante. Ela meditava sobre a vida de Cristo e, por isso, buscava conformar seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E tão intensa era a sua busca de Cristo, pelo amor de Cristo, que ela morreu no dia 13 de abril de 1320, aos 33 anos, na mesma idade de Cristo. Foi uma mulher muito sofridora, mas não deixou de acreditar no Senhor, mesmo quando foi abandonada duas vezes por aquelas pessoas que talvez teriam que mais a ter acolhido. Primeiro os pais e depois as monjas, que até fizeram certa caridade com ela, mas depois as abandonaram também. Ela tinha um amor incondicional a Cristo. Ao observar a vida de Santa Margarida, isso é um convite para refletir sobre como nós podemos nos colocar para fazer a vontade de Deus, independente das dificuldades que nós tenhamos. Dificuldade financeira, dificuldade física, outros sofrimentos que nós tenhamos, alguma doença. Tudo isso aconteceu na vida de Margarida. Ela foi um exemplo de como se colocar para fazer a vontade de Deus. Conhecer a vida de Margarida é uma oportunidade para aprender a se conformar com as coisas do mundo e buscar sempre a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, pois um grande sofrimento aqui na Terra vai ser nada perto das bênçãos do céu. Muitas vezes nós queremos que o milagre nos cure, mas, às vezes, o maior milagre, por assim dizer, é sabermos aprender a viver com aquela dificuldade, assim como foi com Santa Margarida e como foi até com São Paulo, que Deus falou que não iria tirar aquele espinho da carne e ele que deveria conviver com aquilo. Em 24 de abril, agora, de 2021, o Papa Francisco usou um procedimento denominado canonização equipolente para canonizar Santa Margarida de Citar de Castelo. Então, faz poucos anos, né? Hoje está fazendo quase três anos da sua canonização. Daqui a alguns dias fará três anos da sua canonização. Foi dia 24 de abril de 2021. Então, o dia dela é hoje, dia 13. Nós estamos comemorando 22, 23 e 24. É o terceiro ano que estamos comemorando o dia de Santa Margarida de Castelo. Vamos fazer a nossa oração a essa santa. Fiquem com Deus. Até o próximo Santo do Dia ou qualquer um dos demais vídeos aqui do canal. Daqui a pouco, 7 horas, temos a leitura da Bíblia, 9 horas o terço e 19 horas comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí